É engraçado como as coisas mudam. Pensa comigo, Olímpio, Marcos, Gabriela e Valentina. Cada um de sua respectiva geração. Vamos imaginar todos eles com a mesma idade, 16 anos. Olímpio, ao assistir uma apresentação séria como esta, se comunicaria pessoalmente. Já Marcos, que tinha um celular um pouco pesado e grande, preferia se comunicar depois da aula. Gabriela já enviava SMS para suas amigas na sala comentando que chatice era essa apresentação. Agora Valentina, ah, Valentina conversava com o mundo inteiro em seu smartphone. E na escola? Olímpio levava em sua mochila cadeneças similares aos outros colegas de sala. Já Marcos estudava em grande estilo, com mais figuras coloridas em seus livros. Gabriela, já com mais facilidade, levava seu fichário. E em pouco tempo passou a usar notebooks, netbooks e até tablets. Já Valentina carregava um caderno que talvez esteja em branco, substituindo-o pelas notas de seu smartphone. Imagina em um passeio a Paris. Olímpio registrava esse momento com sua câmera analógica, com filmes contadinhos. Marcos, porém, comprou uma câmera instantânea e observou suas fotografias na mesma hora. Já Gabriela, com sua câmera digital e com um cartão de memória, tirou diversas fotos e pôde apagar aquelas que ela estava meio estranha. E Valentina? Bom, o velho e inseparável smartphone. Aí, vamos descontrair um pouco naquele jogo? Olímpio procurava se divertir na rua com seus colegas ou brincava com seus brinquedos. Já Marcos tinha o videogame Atari, de ultimicíssima geração. Gabriela jogava seus games no seu Playstation e no Xbox, com seus amigos. Já Valentina levava seus jogos para todos os lugares em seu... Tchan, tchan, tchan... Smartphone. Tudo bem, tudo bem. Há algo que nunca muda. Entretenimento. Somente há pequenas diferenças. Olímpio assistia em sua TV de tubo e no seu rádio, as notícias, as músicas e as suas telenovelas. Já Marcos comprou uma televisão mais moderna e levava em sua fita cassete as suas músicas prediletas. Gabriela assistia em uma televisão finíssima e inexplicavelmente linda. E suas músicas em seu MP3 portátil e CDs. Agora Valentina. Pois é, pensando bem, Valentina continua na mesma. Smartphone. Será que é a Valentina que não muda ou os smartphones completos demais? Bom, sendo ou não, as gerações nos trouxeram prós e contras. E nisso podemos ver que seja você um Baby Boomer, geração X ou Y ou Z, todos nós temos os mesmos hábitos. Só utilizamos ferramentas diferentes. Bom, é isso. Agora acho melhor você desligar o seu Wi-Fi ou 3G e prestar atenção nos slides do seu professor. Afinal, graças à tecnologia você não precisa mais copiar tudo. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho